Nós vivemos hoje uma carestia de água. Sou o Lamartine Oscar Veiga. Eu nasci na cidade de Jairunuma, cidadezinha próxima aqui na região, mas estou em Bragança Paulista há 56 anos. Eu trabalho na área de assessoria sindical, eu assessoro a área de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, bares, restaurantes de águas de Lindóia e região e temos uma boa relação, uma convivência natural com a história da cantareira. Desde 1975, quando começou o processo de enchimento do chamado vale, desse vale da região bragantina. Infelizmente, nós sentimos hoje que, por falta de visão estrutural, por falta de visão estratégica e política, por falta de planejamento, infelizmente, tudo que foi construído hoje resta isso que as imagens mostram. Então, nós queremos chamar a atenção, não só quanto à preocupação da grande São Paulo, mas também das cidades e da região no entorno. Nós temos região aqui na cantareira que tínhamos aproximadamente 80 metros do nível da água. Para vocês terem ideia do quanto isso se acabou através do tempo. Não houve mais nenhuma intervenção direta de replanejar e de sentir que, com o aumento da população, haveria uma necessidade emergente de se preocupar com a forma com que estava sendo utilizada essa água. Não houve uma preocupação com a nova densidade populacional que se formou a partir dos anos 80. A cantareira abastecia aproximadamente 9 milhões de pessoas. Se nós levarmos em consideração, pelos dados da própria ONU, da Organização Mundial das Nações Unidas, que cada pessoa precisa, em média, 100 litros de água para sobreviver, nós estaríamos consumindo 900 milhões de litros de água por dia. Isso, historicamente, ele foi se desfazendo, porque não havia reposição do que era consumido. E a gente não sabe, não entende, como que órgãos técnicos dos governos que passaram nesses últimos tempos pelo Estado de São Paulo não perceberam o desastre que estava acontecendo. O boom imobiliário, aliado à ganância comercial, também é parceira na destruição e no desmonte do que era a antiga cantareira. A Sabesp não vem tratando e não tratou, nesse período todo, a questão da água como uma necessidade social. E a Sabesp quer saber de dividir os seus dividendos com aquelas pessoas que compram as suas ações. A reposição dessa água, no mínimo, no mínimo, demorará mais ou menos uns 50 anos, com o índice habitacional que hoje nós temos na cidade de São Paulo e o volume que aqui se chega. Todas as empresas que hoje utilizavam da água da cantareira já estão tendo problema com demissões, isso é muito delicado. O que nós clamamos é que a água não é gratuita. A água é um bem da natureza, que é para a nossa sustentação. A forma com que a água está na mão de grupos estrangeiros, a forma em que está se internacionalizando os serviços de água no Brasil através de concessões de lavras para multinacionais da área de alimentação, na área de hotelaria, na área de lazer, enfim. Hoje, grande parte da água consumida no Brasil, ela já está terceirizada em setores internacionais. Que para cada alqueire de soja que é produzido no Brasil, são gastos aproximadamente 10 mil litros da água. Para cada quilo de carne que você compra no supermercado, no seu açougue, ali estão mais de 300 litros da água até chegar à sua casa. Durante um período, vivemos as grandes crises globais por questões do petróleo e da energia, nós, doravante, vamos ter muitos conflitos internacionais relativamente direto à questão da água. Então, nós chamamos a atenção para que zelemos para isso. É de fundamental importância o nosso reeducar, o nosso ressentir a questão da água. Nós vivemos hoje uma carestia de água. E aí Se inscreva no canal.